Oito em cada dez brasileiros que recebem auxílio-doença já deveriam ter voltado ao trabalho. Para reverter essa situação, o INSS iniciou um pente fino em julho do ano passado. Desde então, 43 mil benefícios já foram cancelados, o que proporcionou uma economia de mais de R$ 715 milhões aos cofres públicos. Ao todo, já foram revisados 37.323 benefícios de 108.643 pessoas convocadas por meio de carta. Nós vamos revisar todos aqueles benefícios que foram concedidos há mais de dois anos e que há mais de dois anos estão sem nenhuma revisão por perícia médica. No caso dos aposentados por invalidez, de todos aqueles menores de 60 anos serão chamados. Do total de benefícios revisados, 11.500 tiveram o pagamento interrompido porque os beneficiários não compareceram ao INSS para fazer a perícia. Quase 29 mil foram cancelados na realização da perícia. Mais de 2.600 tiveram data remarcada. 547 foram convertidos em auxílios-acidente. Quase 1.700 foram encaminhados para a reabilitação profissional. E mais de 3.300 transformados em aposentadoria por invalidez. Ao todo, devem ser convocados pelo INSS mais de 530 mil beneficiários que recebem o auxílio-doença e cerca de 1.100.000 aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e que estão há dois anos sem perícia. A convocação está sendo feita por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado tem um prazo de cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Uma pessoa que recebe indevidamente um benefício como uma aposentadoria por invalidez ou, principalmente, o auxílio-doença sem ter necessidade, ou seja, indevidamente, ela lesa duplamente o fundo de previdência. Lesa duplamente porque recebe indevidamente e, segundo, porque deixa de contribuir no momento que está em benefício. Obrigado.